Da mão do jeito que tá Alô meu povo O piloto é jovem Às vezes a carga é de horário Mas um dia longe de casa Mostra o tal do calendário O caminhão pode ainda não tá do meu jeito Mas pra mim tá perfeito O povo vive botando defeito Se eu fosse você arqueava Outro diz assim Se eu fosse você abaixava Mas cara, tá do jeito que eu sonhava Eu estou feliz Não importa o que diz Fazendo o que amo Dirigindo e viajando O frete é pouco Trabalho feito outro Mas se eu parar O Brasil também para Segura Que apoia desse modelo Viu rapaz Na que se beijo Na que se beijo Isso é uma loja pisadinha Bebê Mas não é boa pra papai Minha boca tá sentindo Que hoje vai acontecer Ficamos no fase Já bateu na clave Mas hoje é minha meta Ficar com você Eu já errei demais Mas eu quero ser sério Senteiro é passado Eu quero um casalzinho Tive uma boa ideia Que talvez já tenha pouco Ser meu avôzinho Não é meu aniversário Mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Não é meu aniversário Mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E não é meu aniversário Mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim 4 horas da manhã aí ó, fazendo a flogagem exclusiva aí ó, tu é louco, aí eu dei valor.